Hey boy! Hey girl! Começamos a nossa unidade número 2, em que você vai aprender ou vai rever comigo a dizer como você era ou onde você estava. Ou seja, vamos falar um pouquinho do nosso passado, que é bastante importante também, que muita gente se enrola, mas que é muito simples. A gente começa, então, dizendo o quê? A gente começa da seguinte forma, falando das afirmações. Por exemplo, aqui eu digo o quê? Olha só como pronuncia esse verbinho, tá? Eu falo, I was sick. Ou seja, eu estava doente. Lembrando que a importância dessas aulas é justamente dar confiança para você e segurança para pronunciar e para confirmar também as atividades que você fez na hora que estava traduzindo e checando as semelhanças do inglês com o português. Então, eu digo, I was sick, eu estava doente. Agora aqui, veja, se aqui era was, aqui eu vou dizer were. Então, dizendo you were her friend, ou seja, você era amigo dela. Lembrando que a qualidade vem sempre antes da coisa. You were her friend, were, was, were. Como se fosse monstrinho mesmo, tá? Aqui eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que ele nasceu em 2003. He was born in 2003. He was born in 2003. Você acabou de aprender também que o win é a preposiçãozinha que a gente usa para falar o ano, por exemplo, tá? E novamente aqui, ó. She was a very beautiful girl. Lembrando que a coisa está aqui, a pessoa está aqui e aqui estão as qualidades dela. Dizendo que ela era muito bonita. Então, se eu for traduzir, eu vou ter o quê? Ela era uma muito bonita garota. A gente adapta isso, né? Até perceber que a melhor tradução seria she was a very beautiful girl, ou seja, ela era uma menina muito bonita, ok? She was, ou seja, was and were. I was, you were, he was, and she was. A gente segue falando agora daquele pronomezinho, da coisinha que refere-se a um animal ou objeto. Eu olho, por exemplo, para um vaso e vejo assim, it was broken. It was broken, ou seja, ele estava quebrado. Vou dizer, então, agora, que nós estávamos muito tristes. We were so sad. We were so sad. E outra coisa, quando você vir uma... Observa aqui, tem três consoantezinhas vazias aqui. Não coloque, tá? Nenhum momento, uma vogal aqui que é a tendência do português de fazer, tá? Então, não é dizer you were so sad. Não, you were so sad. Como aquela, quase não pronuncie essa consoante que vai estar isoladinha sozinha ali, tá? Agora, eu vou dizer que você estava errado. Ou que vocês, né? You were wrong. Lembrando, por mais que isso seja plural, veja que eu nunca vou colocar aqui, usar adjetivas qualidades no plural. Então, dizendo que vocês estavam errados, you were wrong. Sem S mesmo. E agora, eu vou dizer o quê? Vou dizer que eles eram caras legais. Qualidade antes da coisa. They were nice guys. They were nice guys. Seguindo, a gente tem agora as negações. Novamente, peço que você compare a estrutura da afirmação com a negação, em que a gente apenas inclui um notzinho, ou seja, a partícula quer dizer não, not. Eu já coloquei aqui de forma contraída, porque é como a gente vai ouvir, e basicamente, como a gente vai falar quando a gente tiver um pouco mais de fluência. Para dizer o quê? Aqui, ó. Dizendo que eu não estava em casa ontem. Agora, eu vou dizer que você, ó, você não foi convidado. You weren't invited. You weren't invited. Agora, eu vou dizer que ele não era bonito. He wasn't handsome. He wasn't handsome. Se você perguntar, mas bonito não é beautiful, professor e tal? Handsome, a gente usa em geral para falar de homens. Beautiful or pretty, a gente usa para falar de mulheres. Tá legal? Mas não tem problema de chamar alguém de beautiful também, chamar um cara de beautiful. Mas então, he wasn't handsome. E aqui embaixo, tá? Para dizer que ele não estava bonito. E aqui embaixo, he wasn't okay that day. She wasn't okay that day. Ela não estava legal naquele dia. Ok? Seguimos então para falar o quê? Olha só. Não era eu no telefone. It wasn't me on the phone. It wasn't me on the phone. Para dizer que eles, nós não estamos com pressa. Isso aqui é uma expressão, in a hurry. Vou dizer, we weren't in a hurry. We weren't in a hurry. Para dizer que vocês não estavam em casa ontem. You weren't in your house yesterday. Novamente lembrando, ó, your, nada de your, nada de abrir. Your. You weren't in your house yesterday. E para dizer que eles não eram bons amigos, eu vou dizer, they weren't good friends. They weren't good friends. Novamente, ó, a qualidade antes da coisa. A coisa pode estar no plural, certo? A qualidade nunca vai ter o s do plural. Só para reforçar. Nós vamos agora para a melhor parte, que é a parte das perguntas. E as perguntas, novamente, tá? Que tem como resposta sim ou não. Você já sabe o segredo aqui da pronúncia, ou seja, da entonação correta nesse tipo de pergunta, certo? Então, como é que fica aqui, ó? Outra coisa. Pergunta nunca vai iniciar com as pessoas. Tá vendo? Ó, reforçando essa noção. Então, como é que fica? Veja que aqui em cima que vai estar a entonação. Então, was I in the picture? Was I in the picture? Eu estava na foto? Was I in the picture? Yes, you were. No, you weren't. Sim, você estava. Não, você não estava. Vou perguntar aqui. Were you here last class? Were you here last class? Você estava aqui na aula passada? Você vai responder. Yes, I was. No, I wasn't. Ok. Vou perguntar se ele nasceu em São Paulo. Ó, novamente, a preposição in, antes de agora, de um local, né? Was he born in São Paulo? Was he born in São Paulo? Ele nasceu em São Paulo? Yes, he was. No, he wasn't. E vou perguntar se, ó, was she his best friend? Was she his best friend? Ela era a melhor amiga dele? Was she his best friend? Yes, she was. No, she wasn't. Lembrando, a entonação aqui é muito, muito importante. Seguindo nas perguntas de sim ou não, cuja resposta é sim ou não. Se eu perguntar assim, esse era o vestido dela? Was it her dress? Was it her dress? Esse era o vestido dela? Yes, it was. No, it wasn't. Vou perguntar se você estava nesse ou naquele ônibus? Nesse que está pertinho de mim ou naquele que está longe de mim? Se nós estávamos, né? Were we on this or that bus? Were we on this or that bus? Were we on this or that bus? E a resposta pode ser, we were on that bus. We were on that bus. Vou perguntar se vocês estavam na festa. Were you at the party? Were you at the party? Yes, we were. No, we weren't. E vai perguntar se eles eram policiais ou bombeiros. Were they policemen or firefighters? Were they policemen or firefighters? E a resposta pode ser, they were policemen. Police, not policy, tá? Police, police, police. Seguimos nas perguntinhas agora que vão colocar para a gente as palavrinhas do WH WH words. Só para reforçar a pronúncia. E lembrando a você que a entonação aqui muda agora um pouquinho. Ela está no começo da frase e não no final. Então, por isso fica, what was that noise? What was that noise? Que barulho foi aquele? Alguém pode responder? It was a car crash. It was a car crash. Ou seja, foi uma batida de carros. Posso perguntar quem estava com você na tarde de ontem? Who were with you yesterday afternoon? Who were with you yesterday afternoon? E a resposta pode ser, I was with Mary. Eu estava com a Mary. I was with Mary. Olha aqui, com, né? Com, olha como pronuncia o com. With, 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 with. Está bem suavezinho esse TH. E posso perguntar onde vocês estavam na noite passada. Where were you last night? Where were you last night? Where were you last night? E a resposta pode ser, I was at home. Eu estava em casa. I was at home. Você já deve ter reparado que eu falo in the house e at home. São expressões fixas, está legal? Então, where were you last night? I was at home. Seguindo, a gente tem mais perguntinhas com as palavras do WH. Como é que eu pergunto quando você nasceu? When were you born? When were you born? E a resposta pode ser, I was born in 1995. É assim que a gente aprende as preposições, vendo elas onde elas moram. I was born in 1995. Quando eu for falar de números do século de 1900, eu separo os dois, tá? Eu falo 19 e falo 95, ok? Bom, olha agora como é que fica. How was the convention? Como estava a convenção? How was the convention? E a resposta pode ser, it was very interesting. It was very interesting. Ela estava muito interessante. E posso perguntar agora para terminar, por que eles estavam tristes? Why were they sad? Why were they sad? Porque eles estavam tristes. E a resposta pode ser, because they were sick. Because they were sick. Porque eles estavam doentes. Tudo bem? Bom, a gente está encerrando então agora. It's time for the activities, ok? It's time for the activities. Hora das atividades, tudo certo? Vejo você na próxima aula. Em seguida, você vai descobrir como aprender a pensar em inglês. See you next class. Bye, bye.